Música Galera, deixa eu começar, eu queria lembrar uma parada Estamos fazendo uma campanha Pra galera se inscrever lá no canal do Flow Games Que toda sexta-feira a gente faz esse programa Falamos todas as notícias da semana E a gente sempre faz sorteio, tá E quando a gente chegar Em 250 mil seguidores lá A gente vai sortear o Astra 50 pra todo mundo, tá O link tá na descrição, se inscreve lá E quando chegar a 250 mil, tá quase chegando a 200 E quando chegar a 250 A gente sorteia essa brincadeirinha aqui pra vocês, tá bom Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ Quem fala com vocês é o David Jones, vamos pra notícias de hoje Bom galera, olha só que legal A Disney Anunciou junto com a Marvel Que fará um evento Em setembro Dia 9 de setembro às 17 horas Vai ter um evento do Marvel e Disney Games Showcase Vai ser um evento que vai ser transmitido digitalmente E nós faremos a live assistindo o evento E mostrando tudo o que for revelado nesse evento para vocês, tá Vai ser feito no Flow Games Como a gente sempre faz Né, todos os eventos lá Então se inscreve no Flow Games pra não perder E tá aqui ó Transmitido digitalmente, o Showcase promete novos conteúdos da Disney e Pixar Games Marvel Games Lucasfilm Games E 20th Century Games Incluindo anúncios e revelações de títulos existentes Como Disney Dreamlight Valley Marvel's Midnight Suns Lego Star Wars Skywalker Saga Bem como Rápido Olhar Vindouro do título de ação e aventura da Marvel Desenvolvido pela Skydance New Media Novidade, não sabemos A prefeita de formação é a nova divisão da Marvel Disney Liberado pela Amy Hennig Que é a escritora do Uncharted, né Então assim Não sabemos se teremos surpresas Não sabemos aí se vai ter Alguma coisa sobre a Mayra em Wolverine Eu diria que não Pelo anúncio que eles fizeram Mas certamente alguma coisa nova terá E talvez seja uma novidade E a Marvel e a Disney comecem a todo ano fazer esse evento Eu gosto disso porque Mostra E principalmente se fizer sucesso Por isso que eu acho que é importante a gente assistir e tal Pra Disney dar mais atenção A videogame Porque a gente sabe o potencial Que as IPs da Disney tem Então Tomara que esse evento seja um grande sucesso E pô Que eles mostrem coisas maneiras mesmo A gente É E assim Eles anunciam como Disney e Marvel Game Showcase Só que vai mostrar várias outras coisas Mas eles não se focam na Marvel Né Então Vamos ver o que pode ser mostrado Achei legal E a gente vai cobrir esse evento Bom Ontem A Sony Playstation Publicaram em seu blog Né Seu blog oficial Um resumão Do God of War de 2018 Se você aí Não tá lembrando muito bem da história E tal Eles fizeram Né E mostraram Uma Bom Só pra vocês entenderem Tá aqui ó O vídeo que Você pode ver lá Resumo narrado De quase 7 minutos Cheio de spoilers Sobre o primeiro jogo Então se você não jogou o primeiro jogo Né Fica o aviso Entrega tudo o que você precisa saber Sobre a aventura em 2018 Conteúdo serve a dois propósitos Mostrar a história Pra quem nunca jogou E não se importar em conhecer os fatos Através desse vídeo E aos fãs O material relembra Os principais pontos da história Abre aspas para eles Convidamos dois dos melhores contadores de história Que conhecemos Para recapitular A jornada de Kratos E a trilha de God of War 2018 A incrível Felicia Day E Mimir O homem mais inteligente vivo O novo vídeo de Mitos de Midgar É um livro de histórias animado Contando os eventos de God of War Com o objetivo de atualizar você Sobre o jogo anterior Foi o que foi publicado Então Dê uma olhada lá Tenho certeza que se você gosta de God of War Vai gostar E tá aqui O resumo consolidado é basicamente esse Nossa história começa com o fim Funeral de Faye A mãe de Atreus E a esposa de Kratos O último desejo que ela comunicou à família Foi que espalhassem suas cinzas No pico mais alto dos reinos Esse pedido dá início a uma jornada Que obriga pai e filha A trabalharem juntos Para encarar a perigosa natureza nórdica Repleta de feras Monstros e deuses Nada amigáveis Tá Então É mais ou menos essa história do primeiro mesmo E você pode conferir Todas as outras As atualizações sobre isso Lá no blog do Playstation Ou no canal do Youtube deles Bom E aí Né Fãs brasileiros Fizeram Um conceito De um Playstation 5 Especial Do God of War É aqui ó Anderson e Débora Que é do perfil Fan2FanBR Fan2FanBR São especialistas E criaram conteúdos interessantes Já fizeram de Assassin's Creed Mortal Kombat Rise of Forbidden West E aí eles publicaram Essa imagem aí Que vocês estão vendo Tá Que é uma imagem De um conceito De um console Personalizado De God of War Que ficou Ficou sacanagem De tão foda Ficou muito foda E é uma pena É uma pena Né Que A Sony Não faça Nada do gênero Porque assim Vai dar mais trabalho Vai ser mais elaborado De fazer Porra faz uma edição Desconsecionador foda Vende caro irmão Vai vender Sabe Sabe Um negócio Sensacional Esse conceito Que eles fizeram Do God of War Ragnarok E o mais interessante É que o Corey Barlow Que foi o diretor Do primeiro jogo E trabalha em Santa Monica Que tá uma grande figura Do God of War Comentou Eu não sei pra que jogo É isso aqui Mas está maravilhoso Claro que está sendo Irônico E aí ele fez Parabéns Para os criadores Muito muito maneiro É apenas um conceito De fã A gente gostaria muito De ver esses videogames Aí Personalizados A esse nível Mas praticamente Não existe hoje em dia Bom galera O nosso querido Tom Holland O Homem-Aranha Anunciou Afastamento Das redes sociais Para cuidar Da sua saúde mental Olha aqui Ele falou o seguinte Estou dando um tempo De mídias sociais Para a minha saúde mental Porque acredito Que Instagram e Twitter Estimulam E sobrecarregam Exageradamente Eu me pego Numa espiral Quando leio Coisas sobre mim online E no final das contas Isso é algo que ocorre Em detrimento Do meu estado mental É Então Eu vou Falar um pouco Da minha experiência Também sobre isso E é o seguinte Galera Um cara como Tom Holland Tá Uma grande estrela De Hollywood Multimilionário Certo O que eu quero dizer é Ele não precisa Das redes sociais Não faz Assim Até faz parte do trabalho De divulgação e tal Mas é um cara que Simplesmente não precisa disso Né É um cara que já está Resolvido na vida e tal Então as redes sociais Podem ser extremamente Viciantes E elas são extremamente Tóxicas A gente sabe disso E quando você não tem Seguidor algum Quando você só segue As pessoas pra ver O que estão falando É uma coisa Quando você tem Milhões de seguidores É outra E esse espiral É muito real Já aconteceu comigo No passado E eu não faço mais isso Né Eu só tenho rede social Galera Porque faz parte Do meu trabalho Né E eu preciso estar Presente em todas as redes Faz parte da minha Né Se eu fosse multimilionário Que nem Tom Holland Ou qualquer outra estrela dessas Irmão Já tinha saído Nunca mais me ver Em Instagram Certo Ou por diversão Então eu posto E não ler nada Tem várias coisas E isso faz mal mesmo O ser humano Cara Não tá preparado Pra ser bombardeado Com tanta informação E tanta gente Falando com você Ao mesmo tempo E no caso dele Milhões e milhões Todo dia Então ele faz muito bem Isso aí das redes sociais Tomara que Cara não volta Deixa a rede social Pra sua assessoria Tá ligado Deixa lá Quer ter as redes sociais Pra olhar coisa Beleza Aí Aí eu achou O Instagram pra olhar coisa E o Twitter pra ver notícia Beleza Agora Não interage Não engaja Que isso é muito mais nocivo Prejudica muito mais Do que adiciona Infelizmente Bom galera E a Unity Né Que a gente falou Recentemente aí Que a gente nem sabia Que valia tanto Os caras tão valendo 17 bilhões A Unity Recusou A oferta Da App Loving De 17.5 Bilhões De dólares Os caras tão bem anotão E não só a Unity Está recusando A aquisição Da App Loving Por 17.5 bilhões Como ela Ela mesmo Está adquirindo Uma outra empresa Chamada Iron Source Então assim É impressionante Como no mundo dos games Tem uns caras bilionários Que a gente nem fazia ideia Mas parece que Não rolou Essa aquisição louca Que poderia acontecer Bom galera Finalizar por aqui Muito obrigado A todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Esqueçam se inscrever Clica no gostei Comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau